O assunto agora é saúde. O repórter Luan Wozniak já está em outro ponto da cidade para dar informações sobre o balanço da vacinação da febre amarela. Luan, quantas pessoas procuraram os postos já para se imunizar contra a doença? Tem a informação atualizada para a gente? Tem sim, viu, Elber. Desde o início dessa campanha, em aproximadamente três dias, já foram imunizadas mais de 10 mil pessoas aqui em Joinville. E tudo isso, é claro, depois da confirmação da primeira morte da doença, um morador de 36 anos de idade, morador do Rio Bonito, que infelizmente faleceu de febre amarela. Aqui ao meu lado está o Henrique Deckmann, que é gerente de Vigilância em Saúde. Henrique, esse trabalho se intensificou desde a última semana, os postos abertos no fim de semana. Qual que é a avaliação que já se faz? A avaliação tem sido positiva, a população tem respondido de uma forma muito positiva, a nossa equipe tem trabalhado, tem que dar os parabéns para todas as unidades de saúde, os servidores estão se desprendendo para atender à altura a nossa população aqui de Joinville. Então, o trabalho está sendo feito em loco, na região onde faleceu esse cidadão de Joinville, e está sendo feito um trabalho de 500 metros ao redor do trabalho onde ele trabalhava, e ali está sendo feito as vacinas de casa em casa, e a população no seu todo procurar 50 unidades de saúde que temos aqui no município de Joinville. Tem uma data para essa campanha acabar, Henrique? Não, nós não temos a data para fazer ou terminar a vacinação da febre amarela. Claro que quanto mais breve as pessoas poderem fazer essa vacinação, nós temos esta semana nas nossas unidades de saúde, final de semana temos no Shopping Miller, dia 6 e 7, e depois temos mais uma semana de trabalho e dia 13 o dia D. Quanto mais pessoas puderem até o dia 13 procurar as unidades, melhor, porque depois nós estaremos iniciando já a vacinação da influenza, da vacina da gripe. Então, é possível e é melhor, quanto mais breve, melhor para todos. Já pegando esse gancho da campanha de vacinação contra a gripe, existem muitas dúvidas, se é mito, se é verdade, de que quem tomou a vacina contra a febre amarela tem que esperar 30 dias para tomar da gripe. É verdade ou é mentira? Ela pode fazer a vacina contra a gripe, não há problema nenhum quanto a esse sentido de fazer a febre amarela agora, e depois, logo daqui a 15, 20 dias, quando iniciar a campanha contra a gripe, poder também fazer essa mesma vacina. A respeito da febre amarela, o público-alvo são pessoas de 9 meses a 59 anos. Acima dessa idade, precisa de autorização médica? Normalmente, nós pedimos e recomendamos que procure o seu médico, já que, dependendo da idade, a nossa imunização, a imunidade, aliás, imunidade se torna mais baixa, e por isso é importante ter uma avaliação médica para liberá-lo, para então poder fazer a sua vacina com tranquilidade. Agora, quem está com a gripe agora, pode tomar a vacina da febre amarela ou não é indicado? Não temos nenhum posicionamento a respeito dessa situação agora, e daí qualquer coisa pode informar com a equipe e poder fazer a avaliação. Tá certo, Henrique. Obrigado pelas informações ao vivo no Balanço Geral. Como a gente consegue perceber, o entra e sai aqui na sala de imunização na Rua Abdom Batista é muito grande, viu? Gente, todo momento chegando, a sala está cheia nesse momento, e é claro, não é por acaso, né? Esse alarde, depois da primeira confirmação do caso de morte aqui em Joinville, muita gente procurando a vacina.